Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música O Polícia Civil de Tapes realizou na manhã desse sábado uma importante operação. A ação, conjunta com delegacias da região, fez elucidar os últimos crimes ocorridos em Tapes. As informações iniciais são de que ao menos dois criminosos foram presos. Um deles foi baleado na ação e passa por atendimento médico em Camacuã. Nenhum policial civil se feriu. Balança de precisão, drogas, armas, munições, capacetes, radiocomunicador e outros objetos foram apreendidos. As prisões ocorreram em Tapes e Sentinela do Sul. Até o fechamento dessa edição, a Polícia Civil ainda não havia divulgado o nome dos presos. Música